Meu nome é Júlia, tenho 19 anos, eu cheguei aqui umas duas e meia para conseguir ser a segunda, acho que ia ser a primeira, mas o meu. Eu acho muito legal a TV Cultura estar passando, porque eu vejo pela parte dos fãs, a grande maioria começou a assistir na cultura, então acho que é sempre bom trazer mais fãs para o nosso lado, porque sempre vai trazer mais livros, mais objetos, então é sempre bom ter mais gente.